Então, Nek, a gente tá aqui no meio do nada, porque aconteceu um problema lá na minha ilha, e daí a gente foi jogado pra fora, eu e você. Ô, Fera, desde quando a gente é macaco, velho. Mano, a gente é macaco desde sempre, cara. Mas, ó, o nosso objetivo é pegar aqui, é... Ó, por exemplo, a gente tem uma mesa de construção, daí a gente consegue construir coisas pra melhorar a nossa jangada. A gente consegue controlar a vela aqui, ó, pra gente poder se mexer pelo mapa, ó, tá vendo? Cara, que louco esse jogo, mano. É heft isso aqui, hein? É um heft, só que a gente tem que tomar cuidado pra não ficar batendo, e tem que tomar cuidado com tubarões, porque a gente pode ser engolido por um tubarão a qualquer momento. Como assim? Como assim? Mano, vamos pro maílho, ali na direita, vamos pro maílho, eu não gosto de tubarão. Não, a gente tem que ir pra do objetivo ali, ó, tá vendo a bandeirinha? Eu não gosto de tubarão, velho. Não, calma, vê se você tem alguma coisa pra jogar no mar aí, pra tentar pegar. Pera aí, calma, a gente tem... Ó, meu mar! A gente tem alguma coisa aqui pra jogar, não tem como jogar, não tem como socar. O que alterna pra cauda, mas eu não tô conseguindo alterar pra cauda. É normal isso? Ó o macaco! Cara, o que que tá acontecendo? Eu tô... Eu dou soco? Meu Deus, eu dou soco, toma! Se vier o tubarão, você dá um soco na orelha dele, toma, 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 toma. Ah, tá? Nossa, eu tava tentando te dar um soco. O que que é a letra T? Calma, ué? Pra chamar os seus amigos mamacos. Pra parecer um mojo mamacos. Meu Deus, eu bati no negócio, será que... Boa! Pega ali, pega ali, calma. Dá pra pegar? Não sei. Peguei. Pegou? Peguei uma predra. Peguei uma pedra. O que que você vai fazer com a pedra? Sei lá, mano. Eu vou afiar ela. Pronto. Eu fiz um descovador. Eu fiz uma pedra gigante, tá? E o que que faz com essa pedra gigante? Deixa eu ver. Cara, não sei. Não tem nada aqui que dá pra fazer. Meu Deus do céu. Tá, essas pedras talvez quebrem o barco, mas aqueles dali dá pra quebrar. Os... Os... Esse aqui, ó. Pega, pega, pega as pedras. Pega as pedras. Vai, vai, vai. Mano, você tá vandalizando o mar, velho! Pega, pega, pega! Meu Deus do céu, você tá vandalizando... Eu peguei, mano! Deixei em cima, deixei em cima. E isso aí, ó. A pedra quando cai no barco pesa, mano. É, eu percebi. Ah, cara, que loucura. Olha essa aí. Olha, tem coquinho, tem coquinho, pera. Pera, tem coquinho aqui, pera. Na pedra afiada, pode construir coisa. Pode construir coisa. Dá pra construir tipo as coisas que a gente vai precisar pra sobreviver aqui no mar. Que loucura, dá pra gente usar uma espada, mano. Tem um monte de pred aqui, ó. O nosso objetivo é lá, mas será que eu vou pra lá? Eu vou vir pra cá primeiro. Vamos vir pra essa ilha aqui, calma. Mano, eu sempre sonhei. Tá, apareceu um rochoso ali, calma. Eu vou comer coquinho, tchau. Cuidado ali, não passa ali no meio, não, que tá? Meu Deus, bananinha, mano! Eita, caiu muita bananinha! Dá pra comer? Vem comer bananinha, mano, dá pra comer. Eu comi a bananinha! Ah, boa! Comer fruta tava no objetivo. Calma, a gente tem que pegar as frutas e botar no barco. Nossa, mano, eu regacei as bananinhas, não tem mais nenhuma aqui. Meu Deus do céu, põe no barco, a gente precisa levar pra comer. Precisa levar pra comer porque a nossa aventura necessita que nossos macaquinhos maravilhosos sobrevivam. Ah, mano, você me perdoa, só que eu não lembro de ter me tornado macaquinho e não lembro de ter tanta fome de bananinha. Que que é isso? Pera, socorro! Sai daí, mano! Mano, eu tô com um de vida, velho, socorro! Sai daí, mano! Eu falei ainda pra você prestar atenção no espinho. Come uma banana, come uma banana. Acho que regenera a vida. Aquele mega pilar ali me atacou, mano! Calma, calma, calma. Ó, tem uns objetivos ali do lado também, ó. Tem que pegar uma pedra. Eu tenho que pegar uma pedra. Calma, eu tenho que pegar uma pedra. Meu Deus, a bananinha não regenerou nada de vida, que lixo! Vou pegar mais bananinha, então. Nossa, eu vou morrer de radiação. Só alguns vão entender isso aí. Cara, quanto espinho, velho! Eu tô com um de vida! Ó, tem coco também. Eu não consigo mais sair do barco, mano. Eu tô com um de vida. Se eu peidar, eu morro. Come mais banana. Tem mais banana ali no barco. Come coco, come coco. Coco? Onde que tem coco? Pelo amor de Deus. Eu tô aqui, ó. Tá aqui, ó. Mano, você tá trazendo coco. Eu vou acabar com os cocos, velho. Eu tô trazendo todas as comidas possíveis. Eu tô estocando, eu tô estocando. A gente precisa levar pro mar tudo isso. Cara, eu comi um coco. Eu comi um coco regenerou. Olha o tanto de vida aqui, gente, ó. Nossa, de 10 em 10. Tá bom, é melhor que nada. É melhor que nada. Relaxa. Vamos ao engenheiro do que der aí. A gente vai colocando as coisas aí. Mano, eu quebrei uma pedra batendo nela, velho. Que isso, mano? Pera, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Dá pra se balançar. Calma, calma. Olha isso. Eu tô devorando banana aqui. Cadê você? Eu me arremessei e usei o cipó. Eu sou o Tarzan, velho. Nossa, dá pra ir pra ir aí do lado ali, tá vendo? Pula, 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 pula. Boa, moleque. Cara, que da hora, velho. Cara, que jogou. E o que faz aqui nessa ilha? Ó, dá pra bater nos matos. Ô, louco. E daí eles dropam a coisa. Ah, agora faz sentido. Pra que que serve isso? Será que dá pra... Fala, fala. Fala, fala. Olha, dá pra levar duas coisas ao mesmo tempo. O quê? Dá pra pôr no rabo. Aêêêêê. Tô usando o meu rabo. Vambora, galera. Mano, eu não tô crendo que você meteu essa aqui. Vambora, galera. Cara, eu tô me sentindo muito no raft, só que um raft melhorado. Mano, esse raft é muito bom. Melhor é. Ó, banana, raft. Montei raft. Tô besta aqui como isso aqui é bom. Vou comer uma bananinha aqui só pra comemorar. Vamos subir lá. Vamos lá de novo. Vamos pegar o resto dos bananinhos. Ah, apesar que a gente pode bater nisso aqui. É, dá pra gente quebrar esses aqui, ó, no soco. Tem como quebrar o... Coito aqui no soco Esse... Qual que é o nome disso? Ai, meu Deus É o... Matinha Não, tem um... Avinha, cipó Ah, tem um cacto aqui, ó Tá, a gente colocou bastante recurso Vamos continuar? Ah, a gente pode fazer mais coisa, né? Calma, mesa de construção Eu peguei, eu peguei! Calma O que você pegou? Meu Deus! Eu peguei a mesa, calma É a... Olha o ladrão roubando a mesa Não, não, calma Ó, a gente precisa de... Ó, pedra a gente consegue fazer Graveta a gente consegue fazer Prancha Calma, então, peraí Deixa eu pegar um graveto Vira aqui E daí dá pra construir Ó, a gente precisa de um pau maior Uma log Pra construir um negócio Pra construir uma cadeira É, não sei, mano Mano, tem uma cacetada de pau aqui Ó, ó o que eu fiz Meu irmão Você fez uma parede de casa, velho Olha aí, ó Coloquei aqui, ó Pra melhorar o nosso barco Nossa, você é louco Cada pauzinho desse Dá pra fazer um negócio daqui de tamanho Meu Deus do céu Cada um? Cada um desse Dá pra fazer um negócio daqui de tamanho Mano, eu vou lutei Mexe o barco de lugar aí Calma, deixa eu mexer Peraí que eu vou lutear aqui Enquanto você tá fazendo essas coisas aí Calma Mais um Pronto Vamos lá Mais um Mano, eu acho que dá pra derrubar a árvore Derrubei a árvore Peguei um tronco, velho Aqui o pau maior que você queria Aí, ó Vamos usar o pau maior Pra fazer uma cadeira Aqui, ó Vou deixar aqui É mais seguro Deve ser mais seguro Calma, deixa eu pegar aqui Cadê, cadê, cadê Eu peguei uma pedra Ah, eu peguei uma pedra Solta, solta a pedra Aí, pronto Pau maior Eu usei pra fazer uma cadeira Vamos botar a cadeira aqui, ó Tá, você precisa de mais? Uma F sentar Aí, ó Eu tô sentadinho Ai, que bonitinho Eu sou Quebrado, cara Com esse jogo Eu não sei o que é pior, mano O fera metendo louco Ou o jogo metendo louco Mano, osso, ó A gente consegue fazer uma vara afiada Com uma vara Perfeito Cara, eu sou o boteador Isso é o craftador, tá ligado? Ó, pronto Fiz uma vara afiada aqui, ó Pra você, ó Tá, ó Deixa eu penso aí Pra caso venha alguém aqui, ó Pra você enfiar a faca na pessoa Já é Ó, eu tenho uma faca agora Eu vou matar aquele espinho É bem melhor, é melhor Aí, ó Coloquei pra mim também agora Também tem uma faca afiada Eita, começou a chover Ó, vamos fechar Sabe qual que é o melhor momento agora? Tá fechando aqui o negócio Vai, 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 vai Entra no barco Jesus, o que que tá acontecendo? Fica no barco Meu Deus Mano, por que que o jogo tá fechando? Deixa que isso aqui é um Battle Royale, velho Eu não sei, eu não sei Vai, vai, vai Vambora daqui Mano, isso aqui é um Battle Royale? Nossa, aquele lugar ali deve ser muito bom pra gente ir, ô Nek Onde, onde? Olha, tá em tubarão ali na água, velho Aí, ó Ali é onde tem os tubarões Deve ser muito bom ir pra lá Não deve ser Pega a faca aí Pega a faca aí, vai Vou pegar, vou pegar Pega a faca Fica pronto Vamos, vamos caçar Meu Deus, uma bomba Nek, tubarão Nek Nek O tubarão comeu você Ai, meu Deus Não, 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 não Nek, que 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 aconteceu? Você morreu Você me jogou numa mina explosiva, o tubarão Devorou meu corpinho, mano Seu corpo tá aqui, calma Eu consigo Meu corpo, minha caveira, mano Eu consigo fazer alguma coisa por você, calma Peguei você, peguei você E agora? Pronto, tô sentado com você na cabeça Mano, eu sou um crânio, velho Eu vou levando você, calma Eu vou levando você no rabo Saca, tubarão Calma Cadê a faca? Cadê a minha faca? Que brilho usar contra o tubarão? Tá ali no canto onde você pegou meu cadáver Deve ter caído, eu acho Ai, meu Deus, eu perdi O tubarão! Eu não creio Meu Deus Sai, sai Soco, soco, soco Ele pôr no navio Mano, eu peguei tua cadeira Eu tô levando você, Nek Relaxa, confia Obrigado, deixa a benção Eu vou lá dar um soco nesse tubarão Mano, como que você vai dar um soco nesse tubarão? Um megalodon, velho Toma, toma, toma É um megalodon Sai daí, mano Megalodon Calma, eu peguei um coco Sei lá o que que eu peguei Mano, o tubarão voa Calma, eu tinha Eu achei a vara afiada Tava por aqui, ó Aí, peguei, peguei Vamos, vamos O tubarão golfinho, velho Mano, ele vai voar em você Ele vai voar em você Não, não, não Eu vou morrer Mano, ele voou em você Calma, calma Vela, vela, vela Vai, vai Tá explodindo tudo Tá explodindo tudo o barco Mano Você não tem mais barco Olha isso O tubarão! Meu Deus Você tá com um de vida Não foi um bom plano 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 Esse tubarão aí Ele tá quebrando as pedras Ele tá quebrando tudo Gente Espera, segue reto Vai pra aquela coisa ali na água ali, ó Que tá te empurrando Vai rápido pra te levar embora Aonde? Aonde? Essa correnteza aí Vai nessa correnteza Acho que ela vai te salvar Antes que você fica com zero de vidro Calma, tá muito difícil de eu conseguir ir pra lá O tubarão tá travando Eu não consegui me mexer Vai, vai, vai Agora tá indo eu e o tubarão! Nossa Mano Eu morri! O tubarão usou o golpe secreto do Randy Orton Do WWE Você viu Eu tô muito queridinha, mano Eu tô muito triste Meu Deus Eu sobrevivi Zero million years Cara, que ridículo isso, mano Mano, esse tubarão é imoral, velho Ele voa Tubarão não voa, mano E é isso aí, Okateia Muito obrigado a você que assistiu até aqui Se você gostou, deixa o seu like Assista os outros vídeos do canal Tem vídeo todo dia aqui no canal Às 10, 15 da manhã Não perca nada Valeu! Tchau! Tchau!